As eleições para diretores e vice-diretores dos nove centros de estudos da UEL serão realizadas no dia 17 de setembro. A repórter Soraya Barros entrevistou o candidato a diretor dos Centros de Estudos Sociais Aplicados, o professor Azenil Stavisky, do Departamento de Ciências Econômicas. O professor e o candidato a vice, Carlos José Cogu Milanese, do Departamento de Direito Público, formam a chapa Professor Azenil e Professor Carlos Milanese. Professor Azenil Stavisky, quais são as propostas da chapa Professor Azenil e Professor Carlos Milanese para os Centros de Estudos Sociais Aplicados da UEL? Pois não. A nossa chapa surgiu do interesse de vários professores, funcionários, etc., que praticamente fomos lançados, fomos concorrer, mas acabamos ficando como chapa única. Então nós temos percorrido as reuniões de departamento e a nossa proposta inicial é dar continuidade, é um trabalho de transparência, uma integração dos departamentos, ou seja, vou tentar, eu e o meu vice, ser razoavelmente um maestro, ouvir as propostas dos departamentos, os problemas, já estamos fazendo isso, e problemas na universidade não faltam, alguns mais urgentes, outros que não são resolvidos já no curto prazo. Nós vamos ter um diagnóstico razoável, já temos um certo diagnóstico, nós vamos procurar se interar mais e vamos levar à frente uma interação dos departamentos para resolver conjuntamente os problemas que são mais urgentes. Nós temos também como meta o apoio ao Estrito Censo, a pós-graduação Estrito Censo, na melhoria da qualidade, principalmente, e também a pós-graduação Lato Censo. Nós temos muitas reivindicações dos funcionários, a principal é a falta de funcionário, a principal também em relação aos docentes, a demora para a contratação, quando aposenta ou qualquer por motivo tenha saído, há uma demora considerável e isso tenha acarretado problemas para os professores que assumem essas aulas, e a carga horária do centro, César, me parece que é muito acima, digamos, da média da UEL, então são coisas que nós vamos ter que estudar para resolver.